Música Luísa, agora é aula de quê? Hoje é terça? Acho que é aula de história. Hoje quem entrega aqueles trabalhos dos negros? Não, não, só semana que vem. Aliás, a gente não fez isso, né? Pô, pessoal, eu acabei de falar com a Raíssa do Itaú B e ela disse que o professor de história não veio não. Eu vou lá avisar a coordenação. Oxi, vai avisar pra coordenação pra quê, menina? Fez essa porta? Mas se o professor faltar, eu tenho que avisar pra quem? Pra diretora? Pra que a diretora tem que saber que a gente tá sem aula, menina? Fez essa porta, vamos descansar. Oxi, tá aí uma boa ideia. E aí, gente, vamos fazer uma resenha? Desculpa falar, mas não seria melhor a gente falar sobre aquele trabalho da resistência negra? Nossa, é mesmo, vem, falta só uma semana. Também não precisa desse desespero. Nossa, a gente não precisa desse desespero, mas precisamos nos organizar. Pois, o que a gente vai fazer? Dançar? Teatro? Esse tipo de coisa? O que a gente vai fazer? Eu acho que teatro não vai dar certo. Por causa que tem que ensaiar, vai demorar muito tempo. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa relacionada com o Batu, que alguém sabe fazer percussão? Pois, já vamos saber agora. Eu acho que fazer só uma boa ideia. Quem sabe, acompanha-o. Neguinho, negão, neguinha. Escuro, caboclo, rainha. Sou rasta, sou pardo, mulata. Parou? Vocês pelo menos sabem o que foram os mulatos na história? Os mulatos foram os filhos das negras que foram estuprados pelos seus senhores. E outra, na língua vulgar, é a junção da palavra negra com mula. Tem alguma mula aqui? Tem alguma mula aqui? Eu tô perguntando. Então corta essa música. Tá passada. E se a gente escolhesse capoeira? Poderia pegar duas pessoas. Boa ideia, pois assim a gente poderia misturar a dança com a negritude. Mas quem seria essas duas pessoas? Eu tava pensando. Poderia pegar uma menina branca e uma menina negra. Pra gente falar da miscigenação. Ah, eu acho uma boa ideia. Eu poderia ser a menina negra. Oxe, desde quando você é negra? Desde quando eu nasci, minha filha. Ah, se você é negra, eu sou japonês. Ah, tá. E por que você acha que eu não sou negra? Se enxerga, minha filha. Olha a cor da sua pele. Oxe, deixa de ser bocó. A negritude não tá só no tom da pele. Você, por exemplo, é uma negra clara. Oxe, e tem isso de negra clara e negra escura? Você, pra mim, no máximo, é morena. Olha só, vou te explicar só uma coisinha, tá? O moreno não tem nada a ver com a pele. O moreno tem a ver com o cabelo. Por exemplo, quem quer virar loura, pinta o cabelo de amarelo e vira loura. Quem quer ser ruiva, pinta o cabelo de vermelho e vira ruiva. O mesmo processo é com o moreno. Quem quer ser morena, pinta o cabelo de preto e vira morena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tudo bem, pode ser você, né, capoeira? Quem concorda se eu levantar a mão? E aí 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 E aí